Batemos a meta! Uhul! Ai, papiruga! Miraculous RP! Porque batemos a meta! Aê! Elinha, mas o que a gente ganha? De graça, de graça, de graça, de graça, de graça e ainda eles transformados. Hã? Já que nós batemos a meta, a gente tem o pacote dos reversos de graça! Uhul! Sim, Pops. Mas, dessa vez é diferente. Funciona assim. Hoje, dia 30, domingo, batemos a meta. E o pacote vai ficar liberado para ser resgatado por 24 horas. Como assim? Por 24 horas o pacote vai estar liberado para você resgatar ele gratuitamente e você vai ficar com ele para sempre! Mas você só vai poder resgatar ele por 24 horas. Ah, agora eu entendi! Ok. Então, ó, neste momento que está sendo postado esse vídeo, corre para o Miraculous RP que ainda dá tempo de você resgatar o seu! Para você ficar para sempre com ele. Ó, temos Ladyfly, Shadebug, o Biquiri, Lady Biquiri, Andrew Reverso, Clown Noir, Nino Reverso, Alia Reverso, muita gente. Então vem as transformações! Crack a Crack a CLOCK Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E compartilhar com os amigos. Tchau, tchau. Beijinhos, pop.